Futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. Eu vim daquele famoso bairro Jardim Irene, da Zona Sul de São Paulo. Praticamente, eu já nasci com o DNA e no sangue de ser um jogador de futebol. Todo jogador, quando via o time do Milan jogar, você falava, nossa, eu quero jogar no campeonato italiano. Em 2003, 2004, eu tive a oportunidade de jogar quase todos os jogos com o Milan, mesmo já tendo 36 anos de idade. Cafu vivia anos de glória com o clube, mas houve uma partida que ele não conseguiu jogar. O amistoso entre o Brasil, recém-penta campeão mundial, e a seleção haitiana, considerado jogo da paz. Quando você se apresenta com o futebol, o povo esquece os problemas de fora. O jogo da paz no Poto Príncipe, na hora que o Cafu não foi, muita gente no Haiti falou, eu gostaria ver o Cafu, é meu ídolo. Mantendo a tradição de irmandade entre os povos, o Projeto Viva Rio criou o Clube Pérolas Negras, que recebe atletas e refugiados do Haiti. O futebol me deu uma família aqui no Brasil, quando eu cheguei lá na academia do Pérolas Negras, e o treinador falou pra mim, Abadio, a gente gostou de você e você vai ficar com a gente. Então, é um dos dias que foi gravado na minha memória. Um haitiano, hoje, tem o nome de um dos maiores e melhores jogadores do nosso futebol, que foi o Maré Garrincha. Meu nome me faz sentir mais parte do Brasil. O Cafu não tem ido nesse jogo da paz. O povo do Haiti sente a falta, porque torce muito por ele, pela essa pessoa que ele é. Eu saí de um país pobre graças ao futebol. Eu posso dizer que futebol está mudando a minha vida. Depois de mais de 17 anos, a EA Sports e FIFA 22 reescreveram a história e colocaram o Capitão Cafu frente a frente com os haitianos do Pérolas Negras, compartilhando todo o poder do futebol. Aí, futebol me fez conhecer muita gente que eu nunca esperava. Agora eu encontrei o Cafu, um dos melhores laterais do direito do mundo. Futebol. 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 Obrigado.